Musa do pop latino É lançamento do programa A banda Los Toros E até amanhã, 1 da tarde Aqui do 2 com mais um programa Paulo Oliveira Los Toros na sua telinha Manda bala Tudo entre nós não tem fim Porque eu te amo demais E você gosta de mim I say all Between us get no end Because I love you so much And you just like me Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Wow Agora A festa vai começar Vai pra mim E nós vamos dançar Let's dance Até a madrugada chegar Tudo entre nós não tem fim Porque eu te amo demais E você gosta de mim Oh, listen Between us get no end Because I love you so strong And you just like me Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Oh, oh, oh Agora Essa é a minha hora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Oh, oh, oh Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Oh, oh, oh Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau La 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 la